Catarina Costa é uma ajudoca, uma estudante universitária também, 24 anos, sou natural de Coimbra, pratico judo na Académica, sou atleta também da Seleção Nacional e estudo Medicina no quinto ano. Eu diria que sou uma pessoa bastante persistente, que procura sempre profissionismo em tudo o que faço e acho que isso também me torna a melhor atleta e a melhor pessoa, porque tento dar sempre o melhor de mim, mesmo nas pequenas coisas. Os meus hobbies preferidos passam muito por estar com a família, passear, também aproveitar para ver filmes, séries e estar com os meus amigos, claro. É, acima de tudo, muita organização e um equilíbrio. Claro que em alguns momentos tenho que focar-me mais no judo, como é este momento, que vou participar nos Jogos Olímpicos e, como tal, neste semestre optei por não estudar. Há algumas coisas que me tiram do sério. Acima de tudo, falta de profissionalismo e falta de planeamento. Eu comecei o judo no colégio, além de Santa Isabel, com o meu primeiro treinador, que foi o João Abreu, que eu achei muito jovem cá. E estava a jogar futebol com os meus colegas, no intervalo das aulas. E ele aliciou-me um pouco a experimentar o judo, a dizer que achava que eu ia ter muito jeito, que ia gostar muito. E eu, movida pelo desafio, decidi experimentar. E, realmente, foi amor à primeira vista. Não sei se posso destacar apenas um momento muito alto da minha carreira. Penso que o momento que eu tenho vivido nestes últimos dois anos é o mais alto da minha carreira, que é ser top 10 mundial ao longo de praticamente dois anos. E isso não é qualquer atleta que consegue manter-se no topo tanto tempo. O principal objetivo que eu sempre tracei, desde que cheguei a um nível que percebi que era elevado, foi, acima de tudo, inspirar os atletas mais novos e ser um exemplo para eles. Claro que, com o início da modalidade, eu não sabia até onde podia chegar, mas, assim que eu percebi, o meu objetivo sempre passou por aí, poder inspirar as outras pessoas. Eu não diria que tenho um ídolo no judo, mas tenho, realmente, várias pessoas que me servem de exemplo. A começar pelo meu treinador, o João Neto, não só pela sua carreira, mas por tudo o que me transmite e me ensina e me faz ser a melhor atleta. E, depois, todos os meus colegas da seleção. Claro que, começar pelos mais icónicos, como a Thelma Monteiro e o Jorge Fonseca, mas, também, todos os outros com quem eu treino diariamente, a Rochelle, a Patrícia, a Joana Ramos, a Bárbara Tim. Vão-me inspirando e vão-me motivando a ser melhor e ajudam-me a isso. Eu diria os valores do judo, que são oito valores, o código moral do judo. Alguns deles que eu posso, talvez, citar o respeito, a amizade, a coragem, a honestidade. São valores que estão presentes no meu dia-a-dia, não só enquanto atleta, mas também fora do tapete, enquanto pessoa. A competição é preparada meses antes. Algumas semanas antes, começamos também a aliviar a carga e a trabalhar, sobretudo, os pormenores técnicos. Analisamos as adversárias que eu poderei defrontar. Também tem a componente da dieta, que no judo é muito importante. Temos que baixar sempre o peso para atingir o peso da competição, no meu caso, os 48 quilos. Muitos dos países onde nós competimos têm um fuso horário muito diferente e, se existe, também hábitos de sono regulares. Já no dia da competição, eu costumo acordar sempre algo cedo, tomo sempre um banho e acabo o banho com água fria, para me sentir bem desperta para a prova. O meu maior desejo para o futuro próximo é que os Jogos Olímpicos me corram bem e, da maneira como eu vou preparar a competição e treinar para ele, apresentar-me na minha melhor forma. E, claro, se possível, chegar ao pódio olímpico, seria a cereja no topo do mundo. Acho que o maior conselho que eu poderia deixar aos atletas mais novos é divertirem-se a fazer o desporto que praticam, terem paixão naquilo que fazem e, se algum dia quiserem realmente chegar ao alto nível, terem consciência que é preciso muito trabalho e que, apesar do judo ser um desporto individual, nunca o vão conseguir se não tiverem uma equipa forte e se não se apoiarem na estrutura da equipa, nos seus amigos, treinadores e família. Contar com o apoio de muita gente e sentir esse carinho de várias pessoas é motivador e ajuda-me também a querer chegar sempre mais longe, porque as vitórias não são só para mim, mas também gosto de partilhar com toda a gente que me ajuda a alcançá-las. Eu, deste lado, vou continuar a treinar e a representar Portugal da melhor maneira possível e, certamente, irei trazer maiores alegrias ainda para os portugueses.